Oi pessoal, tô começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é quinta-feira e eu tenho umas coisas aqui pra fazer, gente, a cozinha tá uma bagunça, vou trocar, era pra ter trocado no início da semana, mas eu tive consulta médica, né, teve outros imprevistos também e aí eu não consegui trocar minha roupa de cama, mas não tem problema, vou trocar hoje na quinta-feira e é isso, gente, né, ajeitar lá a cozinha, tem roupa pra lavar e eu resolvi gravar mais um vídeo aqui pro canal, espero muito que vocês gostem e se você for novo por aqui, seja super bem-vindo, eu me chamo Cíntia, né, venha fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal, não deixa de curtir, gente, isso é muito importante, né, fica à vontade pra comentar, compartilha aí com os amigos pra vir conhecer o nosso canal, rumo a 60k, né, estamos, se Deus quiser, chegando aí. Então é isso, gente, o tempo tá bem no ladinho, choveu já bastante, agora parou, mas, sabe, deu uma mudada, deu uma refrescada, né, e é isso, gente, eu vou tomar um café basicão ali, sabe, comer uma torradinha mesmo, tomar um cafezinho pra começar a fazer as coisinhas em casa e aí vou gravar aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Então, gente, vamos lá comigo. Gente, vou tirar a roupa de cama, mas essa manta aqui eu peguei depois, que o tempo depois deu uma esfriadinha, então a manta tá limpa, tá? Então não vou botar pra lavar essa manta não, tá escuro, né, vou abrir já ali a cortina, que aí eu já vou tirar e já vou tocar lá na máquina pra lavar. Já tiro e coloco na máquina logo pra não ficar juntando roupa de cama. Já tiro e coloco na máquina. 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 Olha a realidade, gente. Da minha cozinha, ó. Breno já tá aspirando, Janinha já ajeitou o quarto, Bré também já vai ajeitar. Como eu falei, gente, cada um faz um pouquinho. Aqui é a louça que sobrou de ontem, deixa eu acender a luz. A parte do café tá até arrumadinha, ó. Mas essa é a realidade de que eu acordei. Tem louça aqui, ó, pra guardar. Então, né, senão não dá, gente, pra fazer um almoço depois aqui decente, né? Não tem como trabalhar assim. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes, lanes. Sweet dog. You need to say less to me. So don't even know how to say. I'm already on my way, on my way. Oh, that is sweet dog. Sweet dog. I won't make it easy for you now. You got two minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight, oh. So give me, so give me your all. I'll take it, I'll take it to Mars, oh. I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're sweet. You're falling into me. Touch me. I swear. You will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby. We're free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger. But don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You'll wait and see if it's worth your all. So give me, so give me your all. I'll take it, I'll take it to Mars, oh. I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're sweet. You're falling into me. Touch me. I swear. You will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. So keep us awake till the dawn. Baby. Feel free. I wanna make you sweat on me. Então, gente. Já tem um tempinho aí de quando eu gravei. Já almoçamos, já descansamos. Eu já tinha arrumado, mas não mostrei, porque eu vou gravar a janta, né? Depois melhor pra vocês. Máquina já tá ligada. Essa panelinha aqui, deixei um pouquinho de molho ali, ó. Porque ficou grudado o arroz. Aqui tem uma carne com linguiça que eu vou fazer na pressão. E feijão, que já tá de molho, que é o feijão preto, né? O normal que eu uso. Mas desde cedo eu já tinha deixado, né? Aquela hora eu lavei a louça, arrumei. Aí fiz o almoço e arrumei aqui de novo. Aí tem, gente, uma... Agora tá escuro, né? Mas são dez pras cinco já. Aí já sentei, descansei. Né? A casa já tá toda organizada. Aí a cozinha que tinha faltado. Aqui atrás também, ó. Só tem que tirar essa roupa ali, ó. Do varal, tá vendo? Mas já tá tudo também organizadinho. Já coloquei aquela roupa de cama pra lavar. Ah, é... Que tinha colocado pra lavar. Já coloquei pra secar. E já coloquei umas roupas claras que eu tinha pra lavar também. Tá? O quarto deles também é organizado. Então agora, gente, vou arrumar aqui. Já passei um paninho com aquela misturinha de álcool com lustra móveis. Agora eu vou forrar a minha cama. E aí eu tenho aquela roupa do varal pra tirar, dobrar e guardar. E essa que tá aqui, ó. Ó, também. A roupa de baixo já tão toda, né? No caso, as roupas dobradas. E aqui são peças íntimas que aí também já vou dobrar e guardar. E é isso, gente. Tá? Aí eu não foquei por isso no almoço pra poder gravar mais a jantinha, né? Porque eu fiz aquela... Usei até aquela panela de arroz elétrica porque eu fiz o arroz com linguiça, sabe? Frito a linguiça, refogo, coloquei um pouquinho de temperinho, né? Daquele alho. Frito a linguiça e faço o arroz junto, gente. Super fácil, rápido, né? E fiz uma saladinha. Tá? Então, gente, bora lá agora arrumar essa cama, né? Tchau. 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 Eu já tinha deixado o feijão de molho. Não sei se eu mostrei aí pra vocês no vinagre. E aí, no caso, gente, lavei, como vocês viram. E aí tô fritando um bacon, tá? Às vezes eu coloco linguiça também, linguiça paio. Mas hoje eu vou colocar só os bacon mesmo que já vai dar um sabor. E outra coisa que eu gosto muito de colocar e já até dei dica aqui pra vocês são folhas de louro. Eu já deixo todas soltinhas congeladas, sabe? Então, já te facilita ali. Eu pego, ficam congeladinhas, não estragam, né? Ficam perfeitas. E outra coisa também é usar água quente. Que aí vai te adiantar o processo, né? No cozimento. Porque a água já tá no quente. Lógico, né? Porque aí o cozimento vai ser mais rápido. Já coloquei lá na pressão, tá, gente? Coloquei o automático que tem lá de feijão, da panela. Agora eu coloquei banha na minha panela. Na outra de pressão ali normal, né? Que é da Tramontina. Que ela é toda de inox. E aí eu vou fazer a carne. Porque como é mais quantidade, aí eu gosto de usar essa. E o feijão, como eu cozinho só meio quilo. A outra é menorzinha. Dá super certo. E aí, gente. Temperinhos a gosto, tá? Vou colocar cebola. Vou colocar aquele meu temperinho caseiro. Enfim. Primeiro eu vou fritar a linguiça. Depois vou colocar a carne. Né? Como eu falei pra vocês. Vou fazer uma... Não é bem um ensopadinho, né? Uma carninha assada com a linguiça. E na pressão. Que fica uma delícia. Você disse que foi a última vez. Mas você continua voltando para me dizer me. Desculpe que você me desculpe. Todas as coisas que você disse, só para me desculpar. A vida só foi fria. Mas eu ainda estou bando. A vida só foi fria. Por que? A vida só foi fria. A vida só foi fria. A vida só foi fria. Vou colocar, gente, só essas duas batatinhas Porque é só o que eu tenho A gente já tá pra fazer compras, né? Então eu tinha somente essas duas batatas ali na gaveta E aí, claro, vou usar elas mesmo assim, tá? Vou colocar elas junto Porque o ideal era até ter mais batata, né? Fica bem gostoso Como vocês estão vendo aí, eu uso, gente, pouquíssima água Como se fossem os dois dedinhos, sabe assim? De copo, no copo, né? Que dá de água Pouquíssima coisa, já usei ela quente também Só pra dar ali, gente, fazer um caldinho depois Por quê? Na verdade ela faz até bem mais Porque a carne solta sempre água, né? Então eu coloco bem pouquinho E bora agora preparar o arroz Enquanto está lá o feijão cozinhando E a carninha também já coloquei na pressão Vou deixar 25 minutinhos Agora é só fazer o arroz Enquanto está tudo encaminhado lá na cozinha Eu já vim aproveitar pra estender, né? Tinha uma roupinha ali Já aproveitei Já colocar aqui Essa roupinha aí no varal Agora, gente, eu estou só refogando o alho Pra colocar, né? No feijão Pra temperar o feijão Mas o arroz já está prontinho Como eu estou mostrando pra vocês A carne também já ficou pronta Foi bem rapidinho Acho que eu tinha deixado 20 minutos Acho que foi nem 25 minutos, não E aí já está prontinho Também já tirei a pressão do feijão E aí, como eu falei Só estou refogando agora Pra poder temperar esse feijão Como vocês estão vendo, né? Já estou colocando ali o alho Aí eu vou colocar a salsa com cebolinha também A picadinha que está aí Que eu peguei lá do meu canteirinho, né? Gosto de colocar também E coloco um pouquinho do meu temperinho de carne Aí é a gosto, né, gente? Como vocês sabem Eu esqueci de mostrar ali o feijão pra vocês Mas olha, ficou maravilhoso Uma delícia, né? Não tem coisa melhor do que feijão fresco, né, gente? Muito bom É que realmente eu acabei esquecendo Porque a fome estava muito grande Não tem coisa melhor do que feijão E aí, gente? Então pessoal, eu tô aqui descarregando a câmera E eu vi que eu não tinha finalizado esse vlog de ontem Na verdade quando eu mostrei a cozinha toda organizada pra vocês Foi praticamente, gente, depois não fiz mais nada Só organizei, só tinha mais uma roupa lá pra eu dobrar Que vocês viram que eu estendi, acho que eu mostrei estendendo E algumas eu tinha colocado pra secar Então eu também já tirei, dobrei, só fiz isso Depois fiquei assistindo televisão, não fiz mais nada Mas como eu gosto de finalizar o vídeo Então eu tô vindo aqui só pra finalizar aqui o vídeo com vocês Espero que vocês, né, tenham gostado desse vídeo Que sirva de incentivo, né Pra vocês Super beijo no coração de cada um Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau.